É só tu, Francisca. Ô, Francisca, como é que foi essa semana? Você fez uma boa análise ou faltou alguma coisa nessa semana? É sério, faltou muito. Faltou muito, faltou mais apoio na parte do Poder Público. Faltou a sociedade civil, os que estão aqui, as pessoas que mobilizaram, os conselheiros, cada um que estão presentes e esforçaram para ter o máximo de si. Mas infelizmente faltou muito mais apoio. O Poder Público precisa despertar nessa questão da droga, na problemática da droga, que é um problema de todos nós, não é só do Poder Público, mas ele precisa estar mais presente. O Poder Público precisa trabalhar as políticas públicas em Codó. Aonde é que nós vamos parar, Félio? Os vereadores, o prefeito apareceu? O prefeito, infelizmente, até agora não apareceu em nenhuma das atividades. Os vereadores tinham uma presença, somente de dois vereadores. do Pastor Marques, que esteve no seminário para profissionais, e do Rodrigo Figueiredo, que está aqui hoje com a gente. Então, cadê esse povo? Cadê o Poder Público que lutam junto com a gente? A obrigação e o dever dele é trabalhar para o povo, porque eles são nossos representantes e têm que estar junto dessa luta, não só das políticas públicas sobre droga, como das outras políticas que trabalham, principalmente, aquelas que mais necessitam. Seu nome completo é a função do Conselho. Francisca Silva, sou presidente do Conselho Municipal de Política sobre drogas. Codó, sem drogas. Queremos aqui registrar também a presença dos nossos amigos, vereador Rodrigo Figueiredo, vereador Itamar, da Saúde, vereador Pastor Marques, também apoiando nessa caminhada, apoiando essa luta, esse projeto Codó. Por isso que nós estamos aqui nas recaminhadas, para todos poder discutir essa política e buscar soluções, saídas para essa situação. É a segunda semana Codó sem drogas aqui no município de Codó. Por isso nós queremos chamar a atenção de todos, da sociedade, de toda a sociedade, chamar a atenção de todos das autoridades, do poder público, para juntos traçarmos metas, para analisarmos essa situação. Segunda semana, motivando toda a sociedade de Codó, nesta caminhada, culminando assim a segunda semana, Codó sem drogas. É uma caminhada onde nós queremos chamar a atenção de toda a sociedade codoense e de todas as autoridades, para juntos traçarmos petas, parabenizarmos essa...